Música Acidentes domésticos por causa de problemas elétricos são bastante comuns. Contudo, é preciso ter cuidado porque choques elétricos podem até matar. Acompanhe nesta reportagem algumas dicas para se prevenir destes acidentes. Os riscos estão espalhados em casa, mas evitar acidentes é bem simples. Nossa equipe foi até o Centro de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros do Pará para pegar algumas dicas. Na sala... É bastante comum as pessoas aproveitarem uma mesma tomada, utilizando Benjamin e ligarem vários um atrás do outro, que é para aumentar o número de plugs. Isso é muito arriscado. Se a pessoa liga vários equipamentos nessa mesma tomada, é o que acontece no curto-circuito. Na cozinha... As pessoas costumam utilizar a fiação da geladeira, que é onde a gente tem uma potência maior, para utilizar outros equipamentos, como forno micro-ondas, outros equipamentos que não pode. Deve ser específico para cada equipamento ter a sua potência para ser adquirida. No quarto... É questão de televisões, DVDs, que as pessoas ligam e não se preocupem em usar cada uma tomada. Não utiliza sempre o Benjamin e vão só plugando um atrás do outro, que é o que acontece, é o problema. No banheiro... As mulheres têm o costume de utilizar secadoras de cabelo junto ao espelho, e isso é muito problema. Além do curto-circuito, tem o problema também do choque. Como ela está com o piso molhado, ela está descalça, ela corre também o risco de ter um choque elétrico no momento. Caso alguém seja atingido por um choque elétrico, providencie socorro imediatamente. Em acidentes elétricos, os primeiros três minutos após o choque são vitais para o acidentado. A indústria de transformação no Pará registrou aumento de 0,08% na geração de empregos formais no mês de abril, segundo dados do Diese. O setor realizou mais de 3 mil admissões contra 2.900 desligamentos. No mesmo período do ano passado, a situação foi inversa e o setor apresentou saldo negativo. A maioria dos estados da região norte fechou o mês de abril com saldo positivo no setor. Tocantins registrou a maior geração de empregos e foi seguido pelo estado do Pará. A maior perda aconteceu no estado do Amazonas, seguido por Rondônia. O Superior Tribunal de Justiça determinou que os planos de saúde devem informar a cada assegurado sobre o descredenciamento de médicos e de hospitais da rede de atendimento. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, a decisão do Supremo Tribunal Federal veio após uma ação movida pela família de um paciente cardíaco que procurou atendimento de emergência e foi informado que o hospital que havia procurado não estava mais convenhado ao seu plano de saúde. O paciente faleceu quatro dias após este episódio. Os ministros do Supremo determinaram então que a operadora do plano de saúde pague indenização à família e estabeleceu que a partir do mês de junho, todos os planos de saúde devem informar individualmente cada usuário sobre o descredenciamento de médicos e hospitais. A Agência Nacional de Saúde também determinou que todas as operadoras mantenham em uma página na internet sempre atualizada sobre todos os seus convenhados. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Diversas entidades e movimentos sociais participaram nesta manhã de um ato público no município de Nove Pichuna para lembrar um ano da morte do casal de extrativistas José Cláudio Ribeiro e Maria do Espírito Santo. Eles foram vítimas de uma emboscada no dia 24 de maio do ano passado em uma estrada vicinal que dá acesso ao projeto de assentamento Praia Alta Piranheira, situado na zona rural do município. Representantes da Associação do Assentamento do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nove Pichuna, da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Regional e da Comissão Pastoral da Terra de Marabá realizaram o ato público no local onde o casal foi assassinado. A CPT divulgou nota lamentando que o Tribunal de Justiça do Pará ainda não tenha marcado a data do julgamento dos envolvidos no crime. A comissão também afirma em nota que após os assassinatos, a região foi esquecida pelas autoridades. Dica para o consumidor na compra online. É importantíssimo que o consumidor verifique os sites. Só compre em sites seguros e evitar pagamento antecipado. Se puder fazer o pagamento através de cartão de crédito, parcelado, até porque você pode estornar no caso de você ser lesado. Então, isso é muito importante para que você procure verificar e até no site do PROCON quais são os mais reclamados e os que realmente resolvem o problema do consumidor. As famílias desabrigadas por causa das chuvas que atingem o estado do Amazonas serão transferidas para abrigos construídos em balsas. A operação começa nesta semana no município de Carreiro da Várzea, na região metropolitana de Manaus. 22 famílias do município estão abrigadas em uma escola. As mais afetadas serão levadas para quatro balsas montadas em uma estrutura que funcionará como moradia e inclui barracas, banheiros químicos, fornecimento de água, alimentação e kits dormitório. Em todo o estado, mais de 76 mil famílias foram atingidas pelas chuvas que afetaram 53 dos 62 municípios amazonenses. 50 cidades decretaram o estado de emergência e 3 decretaram o estado de calamidade pública. Quem quer comprar, vender ou trocar o imóvel deve estar atento à regularização da propriedade. Regularizar o imóvel requer atenção e ajuda de profissionais especializados no assunto. Em Belém, a maioria das propriedades não tem documentação completa. Obter o registro de propriedade de um imóvel e a garantia da regularização não é tarefa simples. Em Belém, cerca de 70% dos imóveis não são regularizados. A regularização de um imóvel é que dá ao proprietário o direito de propriedade. Porque muitas das vezes o cidadão tem a posse, mas não tem registro, então ele não é o dono da posse, da propriedade. Então o que dá ao proprietário é o registro de imóvel. Então há necessidade de se regularizar o imóvel para que amanhã eu possa dizer eu tenho uma propriedade. E não dizer eu tenho a posse de um terreno onde eu construí uma casa. Quem mora em terras de marinha não tem como vender seu imóvel considerando o terreno. Nesse caso, a pessoa só pode dispor das benfeitorias, ou seja, da edificação construída no terreno. Para obter o registro nesse tipo de situação, é necessário ter um alvará do Serviço de Patrimônio da União, que é concedido mediante o pagamento de tributo. Para que você possa realizar essa documentação, você tem que partir do seguinte princípio. Ter a posse, ter a propriedade, fazer uma escritura pública, pagando os impostos, seja o ITBI, IPTU, não haver nenhuma hipoteca, nem uma penhora sobre aquele bem, entendeu? Junto ao Estado, ao Justiça do Trabalho, Justiça Federal, INSS. Então tirando todas as certidões, você pode fazer a escritura e registrar perante o registro de imóvel. Para conseguir o registro de um imóvel comum, é necessário lavrar a escritura pública do terreno em um cartório. Pagar o imposto de transmissão imobiliária e se certificar de que o imóvel seja livre de dívidas na Secretaria de Finanças, na Justiça Federal, estadual, do trabalho e em depositário público. Muitas das vezes você legalizar o seu imóvel, principalmente a classe B, C e D, são os impostos que ele tem que pagar à vista para o município, entendeu? Então se a Prefeitura facilitasse pelo menos de cinco vezes para se pagar o ITBI, concedendo a quintação no quinto mês, isso aí facilitaria para que o cidadão fosse a um cartório e registrasse a sua propriedade. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou proposta de emenda à Constituição que estende os efeitos da lei da ficha limpa a todos os funcionários públicos em cargos comissionados do país. A proposta era agora para o Senado, onde terá que passar por duas votações e depois será remetida para a Câmara. A PEC foi aprovada por unanimidade no CCJ e prevê que funcionários que estejam em situação de inelegibilidade por terem sido condenados em processos judiciais por decisão colegiada não podem ser contratados pelo Poder Público em nenhuma esfera do poder. A proposta vale para os três poderes e para a União, Estados e Municípios. E após a decisão do Poder Executivo e do Supremo Tribunal Federal, agora foi a vez da Câmara e do Senado tornar público os salários dos funcionários de carreira das duas casas. A decisão atende a Lei de Acesso à Informação Pública, aprovada na semana passada e que obriga todos os órgãos públicos das esferas federal, estadual e municipal a colocarem à disposição do cidadão na internet informações institucionais e financeiras como despesas, licitações, programas e obras. As informações começarão a ser acessadas a partir da regulamentação do ato pelo Ministério do Planejamento. E você acompanha ainda nesta edição, Salão em Belém incentiva jovens na produção de arte contemporânea. Bairro do Guamá recebe complexo de abastecimento de feiras e mercados. O evento relembra a viagem do escritor Mário de Andrade à capital paraense. E conheça o Colégio Par de Carvalho, uma história com 170 anos a serviço da educação. O Salão Sesc Universitário de Arte traz ideias e reflexões sobre o mundo contemporâneo. O evento acontece há quatro anos e o resultado desta quarta edição pode ser conferido no Centro Cultural Sesc Bolevar, em Belém. Há quatro anos, o Sesc Pará criou um salão buscando apostar na experimentação e no conhecimento, incentivando os jovens artistas na produção de arte contemporânea. A gente teve a ideia de bolar um salão que ele trabalhasse na área dos universitários e não necessariamente que fossem alunos de artes visuais, especificamente da área, mas que fossem universitários, qualquer curso e qualquer instituição. E a gente começou a pensar nesse formato de trabalhar com universitários e de todo o Brasil, inclusive. Esta é a quarta edição do Salão Universitário. 2012 foi o ano em que mais pessoas se inscreveram. Foram 50 artistas inscritos e apenas 18 selecionados. A gente trabalha com pessoas especializadas na área para ter uma seleção, um julgamento que seja o mais adequado, vamos colocar assim. O Salão Universitário trabalha com jovens artistas de qualquer curso, sendo graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim, que tenham ligação com instituições de ensino superior de todo o Brasil. Para todos os selecionados deste ano, foi dado um prêmio. O artista tem um trabalho e, como todo trabalho, vou colocar assim, é uma remuneração. É um prêmio, é um momento ali no salão e é também uma forma de incentivar a produção contemporânea. Então, o prêmio é super importante porque ele traz subsídios para o artista, traz um incentivo para o artista. Então, por isso que a gente sempre trabalha com a premiação, com prêmios principais e também com prêmios incentivos a todos os que são selecionados. O Salão Universitário acontece no Sesc Boulevard, localizado na Boulevard Castilho, França, de terça a sábado de 10 às 21 horas e aos domingos de 9 às 13 e de 15 às 21 horas. Convido todo mundo a estar vindo ao salão, prestigiar um pouco do que está se produzindo na arte contemporânea, de jovens artistas. E quem quiser um trabalho com mediação, é só ligar para o nosso Centro Cultural aqui, Sesc Boulevard, e fazer um agendamento prévio conosco. E mais informações você pode ligar para o telefone 3224-5305. O Ministério da Educação decidiu alterar a forma de correção da redação do próximo Exame Nacional do Ensino Médio, marcado para os dias 3 e 4 de novembro. A diferença entre as notas dadas pelos dois corretores cairá dos atuais 300 pontos para 200. Quando esse limite for ultrapassado, um terceiro corretor analisará a redação. E nos casos em que nem o terceiro corretor conseguir chegar a um consenso com os outros dois, a prova será submetida a uma banca examinadora, que dará nota final. O anúncio das mudanças será feito hoje pelo ministro Aloysio Mercadante e o presidente do Instituto Nacional de Estudos. Feirantes do bairro do Guamá, em Belém, recebem um complexo de abastecimento de feiras e mercados. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. Marcos, o complexo de abastecimento do Guamá será inaugurado neste sábado, mas os feirantes já ocupam espaço para irem se adaptando. Para falar sobre esse complexo, eu converso agora com Luiz Carlos Silva, que é diretor-geral da SECOM. Luiz Carlos, foram construídos 382 boxes. Quantos feirantes esses boxes irão comportar? Olha, são cerca de mil trabalhadores aqui nessa área do complexo do Guamá, né? Porque cada box, ele tem cerca de dois ou três trabalhadores. Então, é um universo bastante significativo. Agora, Luiz Carlos, para que essa feira fosse construída, para que esse complexo fosse construído, uma feira provisória foi construída. Quando foi que vocês começaram a desmontar, já acabou esse desmonte? Olha, esse processo, ele durou um ano e meio, né? Nós construímos a feira provisória para abrigar os feirantes, para que durante a obra a gente não ficasse sem o ganha-pão deles. A partir de segunda-feira, nós começamos a desmontar essa feira provisória e abrigar os feirantes agora de forma digna nesse novo complexo. Agora, Luiz Carlos, tem outros feirantes que ainda ocupam as calçadas do bairro do Guamá. Para esses outros feirantes, tem alguma outra alternativa? Vai ter alguma outra alternativa? Pois é, isso é uma realidade da nossa cidade, né? É uma cidade que o setor terciário de serviços e comércio, ele é muito grande, né? Então, muita gente ainda trabalha nas vias públicas. Então, essas pessoas, nós temos um projeto de desabrigar um prédio do INSS que fica na Barão de Garapé-Mirim para abrigá-los juntamente com os feirantes da rua Augusto Correia. E existe uma negociação com todos os feirantes do bairro do Guamá a fim de que eles possam trabalhar nessa feira e, enfim, aguardem a outra obra no prédio do INSS? É, tudo negociado. E, além disso, esses trabalhadores que hoje estão trabalhando já nesse novo complexo passaram por todo um processo de capacitação, né? Então, a gente não só tem uma obra física, mas também a gente tem uma obra que vai mudar também a questão da higiene, a questão da segurança, a questão da melhoria do atendimento ao público. Diretor, muito obrigada por suas informações. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. A Organização Mundial de Saúde Animal reconheceu o status de risco insignificante para a doença da vaca louca no território brasileiro. Apesar de nunca ter registrado um único caso da doença, o Brasil tinha o status de risco controlado. A mudança do status aconteceu durante a Assembleia Mundial de Delegados da OIE em Paris. Agora, o Brasil entra no registro grupo de 19 países com status de risco insignificante. O reconhecimento poderá contribuir para aumentar em 20% a receita de exportações de carnes em 2012. Em 1922, um grupo de artistas e intelectuais apresentou ao país a estética modernista. A literatura, a música e as artes plásticas rompiam com a padronização europeia e declaravam uma forma livre de fazer arte. Entre os principais nomes desse movimento estavam Tarsila do Amaral, Di Cavalcante e Mário de Andrade. Um evento em Belém relembra os 85 anos da viagem de Mário de Andrade à Amazônia. Em 1927, Mário de Andrade, ícone da Semana de Arte Moderna, faz sua primeira viagem à Amazônia. Ele percorre o Rio Amazonas até o Peru e escreve a primeira parte do diário O Turista Aprendiz. Belém comemora os 85 anos desse momento histórico com o ciclo de palestras revisitando Mário de Andrade e Vila Lobos. Isso marca de uma forma tão profunda a obra dele, tudo que ele faz. Ele já tinha, por exemplo, iniciado uma cunaíma, mas conforme ele vem para cá, uma cunaíma iria terminar numa grande apoteose na Torre Eiffel e tal. Mas quando ele vem para cá, tudo muda na cabeça dele, ele conhece a Ursa Maior e então uma cunaíma vai ser estrela da Ursa Maior. O ciclo de palestras também faz memória aos 125 anos de nascimento do maestro Heitor Vila Lobos, outro ícone da Semana de 22. São contemporâneos de importância máxima, o Mário de Andrade esteve aqui, o Vila Lobos também, em pesquisas de questões folclóricas da região e eles eram amigos contemporâneos, então creio que tem exatamente tudo a ver. Além das palestras, o evento conta com exposição e exibição de filmes. Para alguns pesquisadores, o modernismo no Pará aconteceu de forma independente da influência de Mário de Andrade em 1927. Isso porque, com a parceria do jornalista pernambucano Joaquim Nojosa, o poeta e folclorista Bruno de Menezes já liderava a publicação da revista Belém Nova, que apresentava uma proposta modernista em 1924. Antes disso, já estava sendo gestado um modernismo nosso, caboclo, capitaneado, liderado principalmente pela figura de Bruno de Menezes, que em 1924 lança o livro Bailado Lunar, que para mim é o marco inicial do nosso modernismo. O amor por Belém foi revelado por Mário de Andrade em carta a Manuel Bandeira. O Mário de Andrade é fundamental porque, junto com Raul Bope e Manuel Bandeira, abrem os olhos do Brasil para essa cultura diversificada e múltipla da Amazônia, especificamente de Belém. Hoje haverá o lançamento do livro Pródromos da Cabanagem, Geografia e Capítulos da História do Grão-Pará, do pesquisador Flávio Moreira. A cerimônia será às 18h30 no Museu Histórico do Estado do Pará. O livro faz um relato detalhado de um dos períodos mais turbulentos da história brasileira e um dos mais importantes capítulos da história paraense. A obra tem 400 páginas e reúne documentos originais do período, com artigos e textos sobre o movimento da cabanagem, desde sua mobilização até a tomada do poder em 1835. Também apresenta a trajetória de vida de alguns líderes do movimento. Jorge Arbage assina o prefácio do livro. A programação começa com a apresentação do Coral Madrigal da Universidade do Estado do Pará e a entrada é gratuita. 170 anos educando e formando estudantes em Belém. O Colégio Par de Carvalho foi o primeiro a apresentar o ensino público no Estado do Pará e o terceiro no Brasil. Um colégio com história, tradição e referência que atrai muitos estudantes, como estes três alunos que fazem o primeiro ano do ensino médio na instituição. Eu acho que essa escola é uma das melhores escolas públicas do Pará. Um ensino que eu posso considerar até melhor do que outras escolas públicas e às vezes até melhor que escolas particulares. Professores graduados, inteligentes, que dão o mesmo assunto, que se interessam com alunos. É uma das escolas que prepara o aluno para o vestibular. Mesmo que nunca tenha estudado em escola pública, até mesmo não precisa de fazer cursinho para passar no vestibular. Além de ser um ótimo colégio, tem uma grande história por trás do Pará de Carvalho. A estrutura dele que guarda ainda as raízes, os costumes antigos, por exemplo, o uniforme e a farda, a organização do colégio. Um colégio que recebe até de quem não trabalha mais aqui, carinho e dedicação. Procurei transferir para os alunos o desejo de estudar, de vencer na vida, através do estudo numa escola tão importante, de um nome, de uma escola tradicional, que é o Colégio da Dual Paz de Carvalho. O Paz de Carvalho foi inaugurado em 1841. Era chamado de Liceu Paraense e começou no estado do Pará a história do ensino público. A história do Pará de Carvalho se confunde com a história do ensino público no Brasil, porque era o terceiro colégio mais antigo do Brasil. Hoje ele é o segundo, porque o outro colégio não funciona mais. E tem o Dom Pedro II no Rio, que hoje é uma escola federal, e o Pará de Carvalho é aqui em Belém. Uma história que já dura há 170 anos. Um colégio com muitas recordações, que já renderam um livro de lembranças. Conhecer um pouco do Pará de Carvalho é voltar ao ano de 1841, quando foi a fundação do colégio. E ele funcionou inicialmente no Largo do Palácio, hoje é a Praça Dom Pedro II. Funcionou na Campos Salles, no chamado Largo do Palacinho. Funcionou do Convento do Carmo, até hoje, aqui na Praça Saldanha Marinho, número 10. O Colégio Paz de Carvalho é referência de ensino público em todo o Brasil. Por aqui, passaram imortais da Academia Paraense de Letras e grandes nomes da história do Pará, como Gaspar Viana, Eneida de Moraes e Dom Alberto Galdêncio Ramos, que foi arcebispo metropolitano de Belém até os anos de 1990. Além disso, o colégio formou grandes profissionais em todas as áreas de atuação da sociedade. Não podemos deixar de lado a história desse colégio, a história de quem passou por aqui, né? Quase todos os governadores desse estado estudaram no Pará de Carvalho. Juízes, procuradores, desembargadores, médicos, advogados. Para manter a tradição de excelência no ensino público, o colégio investe em estrutura física, disciplina e docência. E você pode assistir o Nazaré Notícias desta quinta-feira e as matérias exibidas no Jornal de Hoje através do site www.fundacionazaré.com.br ou na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho